É isso aí meu amigão, vou dizer pra ti, ó, acabou de entrar, dá uma olhada aqui, ó, isso que nem vai esquentar, cruze, LTZ, rapaziada, esse carro é muito novo, segundo dono, manual, chave, reserva, sem leilão, sem sinistro, rapaziada, o pessoal diz, né, o pessoal diz o seguinte, o preço da gasolina, bebe pra caceta, mas eu vou dizer pra ti, né, se você, se Deus vai dar um cruze pra você, certamente, ele vai prover a gasolina também, né, é, provérbios 15, 13, te enganaram, 17, 22, rapaziada, dá uma olhada aí, ó, dá uma olhada, o carro é bonito, é bonito, né, não é leilão, não é sinistro, quando é automático, não é caramelo, mas tá valendo, o carro é zeradinho, rapaziada, quase pneu novo, IPVA pago, 6,7,900, não tenham preguiça, vamos se mexer, bora pra cima, rapaziada, aceita o Zadinho na troca, vende pra qualquer lugar do Brasil, então, chama aí, tamo junto, valeu!